Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago, meu amor, é pra quem não me conhece E hoje vocês vão acompanhar minha rotina de treino um pouquinho mais detalhada Tô falando assim, com sono, com essa cara amassada, porque acabei de acordar Agora são exatamente 6h44 da manhã, acabei de acordar, escovei meus dentes, fiz meu cocô matinal Costumo fazer, mano, o número 2 todo dia de manhã, logo que eu acordo já Então, minha primeira parada é crossfit, então eu treino em continuamento físico Agora de manhã, 7 horas é aula de crossfit, vou me trocar e partiu Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalizado a aula de crossfit. Nem gravei muita coisa, porque eu sou novo, aí fico receio de gravar, né? E também não sou muito bom, eu vou ficar gravando coisa, eu fazendo as coisas e tudo errada. Tô começando ainda, gente. Então pra quem faz crossfit aí e vê eu fazendo, mano, pode ser que esteja fazendo errado. Mas ainda tô pegando as técnicas. Aos pouquinhos, é o processo. E aí, hoje foi mais deadlift, não sei pra quem manja o que é, mas vocês viram, né? No vídeo o que é deadlift. E aí também exercício de cardio, a gente correu, corria bastante. Corria bastante não, corria mais explosivo, né? 50 metros. É quando voltava, fazia os movimentos de burp. Não sei, pra quem manja o que é burp. É aquele exercício de ficar pulando e ir pra flexão. Calma aí que tá, eu saio daqui. Eu gosto muito do lugar que eu tô fazendo crossfit, porque cada dia é um tipo de treino. Não tem, tipo, segundo é tal exercício, terceiro é tal exercício. Não, cada dia de cada semana é um bagulho diferente. Tem dia que é mais força, tem dia que é mais mobilidade, tem dia que é mais cardio, tem dia que é mais... Mano, outras coisas aí. Mas enfim, comecei a fazer crossfit pra quem tem curiosidade por conta do... Do condicionamento físico, mobilidade, força. Porque eu, como já falei nos outros vídeos, vejo a dança como... Vejo os dançarinos como um atleta. Então, pra gente manter a performance, a nossa performance boa, seja dando aula, performando em palco, show, qualquer outra coisa. Acredito eu que temos que ter um corpo... Um corpo bem condicionado, como um atleta. Porque a gente só depende do nosso corpo pra se movimentar. Então, por isso eu comecei a fazer. Apesar de antes eu já fazer exercícios em casa, né? Já postei vídeo falando sobre que eu pratico sozinho. Mas, mano, não é... É diferente quando tem alguém pra te auxiliar, pra te dar exercícios que vão te tirar da zona de conforto. Que vão fazer você passar dos limites. Então foi por isso que eu comecei a fazer. Por conta da mobilidade, agilidade, força, explosão, resistência, condicionamento físico. Mano, tudo que um atleta precisa. E acredito eu, vai agregar muito na minha dança. Vai me ajudar muito nas minhas performances. Também não fico pregando, não fico falando que vocês têm que fazer com o nosso físico, têm que fazer alguma coisa. Mas acredito eu que todos deveriam fazer, todos os dançarinos e dançarinas deveriam fazer atividades físicas fora da dança. Pra condicionar nosso corpo, pra preparar nosso corpo melhor. Né? Ter um condicionamento físico bom. Pra não ter nenhuma lesão, pra manter o corpo em dia, pra conseguir performar melhor. Isso é o que eu acredito. Então, não sou dono da verdade, mas... Fica aí o meu conselho, da minha filosofia que eu tenho pra mim. Aí agora, chegando em casa, comprei uns pãezinhos pra... Pra mim e pra minha família comer, uns pães francês, uns pães de queijo. E é isso, agora tomar um cafezinho, dar um tempo e ir para o segundo treino. Agora vamos começar o treino. Então, hoje, quarta-feira, meu treino vai ser de tronco, isolação, improviso e pop. Então, também, como no crossfit que eu comentei, eu não tenho um treino fixo assim. Toda quarta vai ser isso, toda quinta vai ser isso. Não, eu sempre vou modificando porque eu preciso e porque eu quero melhorar. Então, hoje, eu vou fazer um exercício de tronco pra eu desconstruir isso aqui. Porque eu sempre tive dificuldade disso aqui, sobre essa desconstrução do tronco. Então, eu costumo treinar até hoje pra eu ter isso aqui mais natural. E ter essa desconstrução do tronco mesmo. Então, vamos ser isso. Aí eu vou fazendo os exercícios com vocês, vou mostrar depois. Depois vai ser de isolação. Então, eu vou treinar um pouquinho de... Isolation. E aí, bem livre mesmo. Vou focar bastante no que eu não devo mexer, na isolação. E aí, depois, eu vou brincando com os tempos. Então, eu começo só com o tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, depois, eu vou pro contratempo. E depois, eu vou pro improviso de isolação. Então, eu vou brincando com o tempo. Tcha, 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 tum. Tch, tch, tum. Bom, tá. Então, vai depender da música também. E aí, depois, eu vou pro improviso. Só pra treinar groove mesmo. Bounce, mais solto. Freestyle, hip hop. Sim, só pra soltar meu corpo mesmo. Desconstruir. Pra depois, eu ir pro pop. Treino de pop. Então, eu vou treinar com tração. Vou treinar os fundamentos que o Traquinas me passou no Lab. No ano passado, no curso dele. E aí, depois, eu improviso com o pop. Aí, depois, eu faço uma outra seta de improviso. Misturando pop, groove, isolação. Mano, tudo que der. Só pra fechar o treino. Então, bora começar. Vamos pro primeiro exercício. Aí, bora começar. Fiz uma embolada ali, ó. Porque, se não, fica contra a luz. Coloquei as placas acústicas na janela, pendurada mesmo. Fiz o suporte. Nada a ver aqui, pra vocês verem. Pra vocês acompanharem o cronômetro. Mas, enfim. Então, o exercício que eu vou fazer agora vai ser pra eu soltar mais o tronco. Então, eu vou fazer lateral. Sem mexer quadril. Só o tronco. Depois, frontal. Depois, circula. Aí, circula pro outro lado. Vou fazer um minuto cada exercício. Então, um minuto pro lado. Um minuto. Frente e trás. Um minuto. Rotação. Um minuto. Rotação pro outro lado. Vou fazer isso duas vezes. E aí, vai dar oito minutos. E aí, depois, vai ser o improviso focado no tronco. Fechou? Vou deixar o cronômetro aqui do lado pra vocês acompanharem. E é isso. Bora. Vou formar a música aqui. E let's go. E aí, vamos lá. Alguns momentos depois. Boa. Foram duas vezes. Agora, vai ser o improviso focado no tronco. Então, tudo que eu for mexer, vai ser com foco no tronco. Eu posso mexer perna, posso mexer braço, mas sempre o foco está no tronco. Boa. Então, foram 12 minutos. Treino de tronco, ó. Pingando já. Então, só pra vocês saberem que você não precisa ter duas horas por dia, uma hora por dia pra treinar, porque, mano, em 12 minutos só tronco já deu, ó, tô pingando já. Ainda foi só o primeiro exercício. Então, o tempo que você tiver pra treinar, use, seja produtivo, tá? Agora, vamos para a isolation, a isolação. A ideia é treinar no tempo, a música, na... Meu Deus. A ideia é treinar no tempo musical. Um, dois, três, quatro. Tudo isoladinho. E aí, depois, vou pro contratempo. E aí, depois, vou pro... Como é que é? Vou pro improviso livre de tempo, tá? Então, foram dois minutinhos, só a isolação no tempo. Um, dois, três, quatro. Agora, vou quebrar isso pra ficar no... Um, e, dois, e, três, e, quatro, e... Aí, depois, direto, eu já vou direto pro... Depois, eu já vou direto pro improviso. Então, foram dois minutinhos assim. Agora, dois minutinhos no contratempo. E aí, depois, dois, três, quatro, cinco minutinhos improvisando só na isolation. Yes! Terminamos o treino de isolation, isolação. E agora, vamos para o treino de freestyle, improviso, groove, bounce, solto, sem muita técnica agora. O que mais... Não que não tenha técnica, mas é uma técnica mais fluida, algo mais solto, sutil. Sim! Então, bora lá, uns dez minutinhos só improvisando, só freestyle, só explorando, só procurando caminhos diferentes, novos, sem muito certo e errado. Sim! Então, bora, vamos para a contração. Vou fazer 30 segundos de contração de braço, 30 segundos de contração do tronco, 30 segundos de contração da perna, 30 segundos de contração tudo. Isso vai dar dois minutos, vou fazer isso duas vezes, dando quatro minutos. Entendeu? Então, por que eu estou fazendo pouco, menos tempo? Porque eu já tenho o domínio da contração. Então, eu vou ser produtivo em outra coisa. Então, agora, eu vou treinar só para aquecer os músculos, mas se você tem dificuldade, mas coloca dois minutos só braço, dois minutos só peso, três minutos, não sei. Tá? Então, vou fazer só esse treino de contração, para treinar as contrações musculares. Depois, eu vou para os fundamentos do pop, que eu aprendi como entrar aqui na... E aí, depois, eu vou para o improviso só de pop. Yeah! Agora, fundamentos. Duas vezes. Agora, freestyle só no pop. Let's go! Olha, estou pingando, deixa eu uma olhada já. E foi só 42 minutos de treino. Então, foram 42 minutos de treino. Agora, para fechar, é um freestyle misturando tudo isso que eu treinei hoje. Então, isolation, tronco, fluidez e pop. Sim, tudo junto. Então, como uma das outras coisas que eu tenho treinado muito, é o improviso. Eu sempre procuro treinar as coisas específicas e depois sempre freestyle com o que eu treinei. E também explorar tudo que der, no tempo que der. Fechou? Então, agora, para terminar, freestyle. 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 Então, finalizada o segundo treino de hoje. Agora, pausa para o almoço, tomar um banho, arrumar as coisas aqui. E aguardem que a tarde tem mais. Agora, só um almoço, um descansinho. Aí, vou dar uma aula particular. Depois, não sei se eu vou treinar ou fazer aula. Ou se eu vou para session. Não sei ainda. Mas, me acompanha aí que a tarde tem mais. Não acabou ainda não. Agora, a aulinha para eles. Estão preparados? Sim. Não ou sim? Sim. Let's go. E aí E aí E aí ae galera acabei de sair lá do da minha aula tomei um cafezinho lá com a galera e agora próxima parada e a última do dia Westside vou fazer uma aula lá no JC hip hop básico né para treinar as bases e praticar mais e é isso e depois casa então bora para a próxima parada E aí gente tudo bom com vocês mano já cheguei em casa já tomei meu banho e agora é hora de capotar agora são exatamente 10h55 e foi praticamente isso meu minha rotina dessa quarta-feira lembrando que não são todos os dias iguaizinhos mudam algumas coisas mas o formato é praticamente esse tipo 3 sessions de treino por dia essa é a minha meta e é a minha frequência que eu quero manter por um bom tempo então por exemplo eu faço crossfit 3 vezes na semana então tem dia que eu não vou para o crossfit de manhã mas desde ir para o crossfit eu vou fazer o que treinar dança então eu mantenho as 3 sessions então é praticamente isso o que muda mais na minha rotina é mais para tarde noite né então como de manhã não tem muita coisa eu sempre foco em fazer as coisas aqui ou treinar o físico no crossfit aí eu faço essas duas sessions de manhã né quando eu vou para o crossfit é crossfit depois dança e quando eu vou para o crossfit é dança e dança e aí o que muda mais para o final da tarde porque às vezes eu vou fazer aula em algum estúdio às vezes eu vou treinar com alguma pessoa às vezes eu vou treinar no estúdio com alguma pessoa às vezes é sei lá aparece um trampo então é praticamente esse formato que eu tento manter não dá para ser tipo mano vai ser isso isso exatamente isso não pode mudar nada porque a nossa agenda como dançarino artista autônomo é muito flexível mas eu tento manter essa rotina nesse formato porque para mim a disciplina é o segredo então é isso espero que tenham gostado é acredito que foi um pouco cortado né as coisas não tão detalhado assim mas se não também vai ficar um vídeo tipo muito extenso é mas qualquer coisa qualquer dúvida curiosidade pergunta coloca nos comentários que eu respondo vocês e é isso acho que eu falei tudo ah só relembrando que essa é minha rotina de treino é o que serve para mim o que eu acredito pode ser que tenha que ser diferente para você até a questão de quantidade de treinos né então eu faço os três para você muitas vezes é muito pouco tem que ser mais não sei cada um é um processo mas espero que de alguma forma inspire 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 vocês inspire vocês a ter uma disciplina ter uma rotina montar sua própria rotina e manter isso com frequência porque o mais difícil não é montar a rotina mais difícil é manter a rotina de treinar todos os dias acordar e ir treinar é isso estou aberto a discussões perguntas que vocês tiverem aí coloca nos comentários se tiver tipo alguma alguma questão do tipo por que você faz isso por que você faz isso também coloca para ajudar vocês a entenderem nossa a dicção já tá péssima mas enfim é isso espero que tenham gostado obrigado para quem ficou até aqui assistindo até uma próxima ah me deem ideias de vídeos que vocês querem ver aqui mais no canal já fiz vários vídeos falando e agora nem sei mais o que fazer então é isso tamo junto e até a próxima a próxima